Ainda com uma cara de sonho e já correu há um bom tempo, mas temos uma miúda cheia de energia, não é? Oi, Pascala. Exato. Bom dia, Melta. Boa, Jaralé, mas essa é mais logo. Ai, isso. Exatamente. Sejam bem-vindas para mais um novo. Eu já volto cá, Melta. Margarida na escola. Tenho umas coisas que vou fazer, mas antes acho que vou fazer uma coisa que eu quero há muito tempo. Tomar para o almoço na padaria. Vamos ver se conseguimos. Irma-se malta vazio. Dá para a gente tomar à vontade. Uma das coisas que tinha para fazer de cheque, malta. Já dámos, tipo, quase no final de Abril eu ainda não tinha feito o IRS. Meu Deus do céu. Nunca me atraso tanto. Costumo logo tratar disso no início. Mas está feito. Já não pago multas. Não me importa. Portanto, agora, bora fazer o resto das coisas. Ainda tenho que ir ao supermercado. Ainda queria ver se conseguia ir à loja de coração de bolos. A ver se conseguia já encomendar algumas coisas para a festa da Margarida. Porque os 5 anos estão a chegar. E, portanto, bora tratar isso. Estou mega ansiosa. Ela está mega ansiosa. E eu estou ainda que perdida. Porque é um tema que me está a dar a que fazer. Enfim, vou procurar o André. Não sei naquilo estacionou. E eu já vos digo alguma coisa. Já estou por casa. Já dá para perceber. Eu ainda tenho a cama para fazer. É verdade, malta. Entretanto, também já fui fazer as minhas unhas. Estão bem simples. Bem naturais. Como eu gosto. Aliás, nem pusemos cor. Nem nada. Só mesmo um gelzinho. Um brilhinho por cima. E está porreiro. Está natural, sabem? E assim não me canso. Já andava há muito tempo com a mesma cor. Portanto, dá para aliviar um bocadinho. Vou tratar de arrumar aqui as coisas todas. Pôr tudo em ordem. Destanto, vou buscar a Margarida. E sempre a correr. Sempre a correr. Falei, meu Deus do céu, que manhã. Eu tive uma manhã ó, daquelas. Assim vocês conseguem viver melhor. Estão a ver? Fica bem natural. Fica na mesma mãozinha apresentável. E eu gosto. Isto tudo mulher de unha arranjada. É outra coisa. E a pessoa que nunca mais me disse nada, malta? Me, myself, and I. Ai, pá, esqueci-me. Vou agora buscar a Margarida. Está a sair agora da aula de balé. E é isso. E vamos para casa que eu esqueci-me completamente de vocês. Estive ali a aproveitar estes 45 minutos comigo mesmo, de cima a ler, frente ao mar. Gostei. Vou repetir mais vezes. Oi, malta. Bom dia. A pessoa que se esqueceu ontem completamente do Flo. Eu já me tinha esquecido durante a tarde. Vocês viram. E depois, esqueci-me completamente. Passou. Mas também não estava muito bem. Estava assim, meio enjoada. Comecei a ficar enjoada, mal disposta. Estou assim com aquela ansia de... Né? Pronto. Vocês percebem. Mas pronto. Vamos agora sair. Estamos agora a sair, melhor dizendo. Vamos à feira. Eu estava a evitar ir. Mas vou ter que ir. Porque a semana passada eu fui à Estela já, tipo... Era para aí 4 da tarde, não? 4 e meia. E já... Já mora para 5. Eram 4 e 5, é claro. Já. E já estava tudo a arrumar. Já não apanhei o que eu queria. Mas vou ter mesmo que ir, assim, de manhã. Estava a evitar, porque é toda a gente. E eu estava a evitar porque eu sei que aqui é a feira da Vila do Quanto. Fica sempre muito cheia, com muita gente. E por isso é que eu estava a evitar. Mas... Bora. Vamos ver. Já por casa, malta. Nossa senhora. Se fosse a seu bercinho, com o repelido, eu estou por ter ido à... À feira. Meu Deus. Estava muita gente. Muita gente. Não dá. Não dá. Não dá para ir à feira para já. Está muita gente. No entanto, ainda consegui comprar o que eu queria. Nunca comprei tudo o que eu queria, mas vou-vos mostrar o que eu comprei e vou virar a canela. Estas duas coisas eram o que eu ia mesmo para comprar, que é meias para a Margarida, porque eu já não tinha nenhuma. Eu gosto destas aqui, que são a Duna. Não sei se já vos mostrei, mas não vos mostrei. Aqui fica. Não é a minha marca favorita, mas estas também servem. Comprei também uma caixinha de meia calça para mim. Eu queria trazer outra, mas já não tinha. O XL, eu gosto do XL para mim, por causa da Anca. Isto aqui vem três meias calças, estão a ver? E esta aqui, eu não sei porque estou a achar que é um bocadinho escura para mim. Mas, não sei. Vamos ver depois. Trouxe também cuecas, que eu espero não me arrepender de trazer, porque elas estão... As últimas que eu comprei, isto antes do confinamento, aqui elas abriam todas. Estes fios saíam todos. Mas, como é um novo fabricante, eu decidi trazer e maldi. Ah, eu sou aquela pessoa super básica. Eu só uso três cores de roupa interior, portanto. Toma a desinformação, não é? E trouxe também umas... Sim, é que sim. Alcetars, porque, não é? Eu tinha que renovar as minhas alcetars. As que eu tenho já estão... Eu não sei o que é que vos estava a mostrar. Já estão a ficar assim... Feinhas, portanto. Trouxe-se mais umas e eu gosto bastante destas alcetars da feira. São dez euros, são super confortáveis, não me agoam. Está espetacular. E se eu vos mostrar as minhas originais com estas que são falsificadas, vocês não notam diferença alguma. Até isto aqui, muitas delas não trazem este trabalhado e assim estas duas cores, elas têm. A única diferença que vocês notam é aqui em baixo. Porque a Converse tem aqui o símbolo e estas não. Porque, de resto, elas são exatamente iguais. E aqui também. A da Converse tem aqui esta etiqueta completamente cozida. Aqui não. Aqui só está cozida nas plantas. Pronto. Mas eu gosto. Não é por ser de marca, não é por ser o que é. É mesmo porque eu gosto deste modelo e deste aqui da feira em que está. Já troquei roupa. Já tive a arrumar umas coisas. Vou almoçar uma outra. Humidez. Vou vos mostrar o que eu vou almoçar. Já toda a gente almoçou. Novamente, Joana, para o último. O belo do bacalhau com natas. Que a minha mãe já vos ensinou a fazer, malta. Portanto, se vocês têm curiosidade em saber como é que nós fazemos o bacalhau com natas, vou deixar o card aqui em cima. Que eu vou-me deliciar com este bacalhauzinho. Miami. Está a gravar. Estive agora a gravar aquela parte de início dos vídeos da minha mãe, que eu acabo sempre por gravar aqui sentadinha para falar com vocês. Está a gravar. Vou gravar agora os ingredientes também. Tenho os ingredientes para gravar. Hoje já é sexta, o vídeo sai no domingo. Portanto, já vou super em cima. Mas, tranquilo. A gente consegue. Gravei o que eu tinha dito que ia gravar. A parte dos ingredientes está gravada. Agora tenho que editar. Para depois ser só juntar a parte da minha mãe. Que é a minha parte. Está feito. Nós dividimos sempre assim. Eu gravo a parte dos ingredientes. A minha parte. Ela depois trata do resto. O resto da receita é com ela. Ela é que sabe como é que quer fazer. Mas, eu agora podia-me sentar. Essa é a feira. Podia-me sentar. Ver qualquer coisa. Mas, não me apetece. Não me apetece. Apetece-me fazer coisas. Vou fazer um pudim. Vou experimentar este aqui de laranja. Ele faz-me parecer aqueles pudim de restaurante. Sabem? Eu adoro esses pudim. Eu sou, sério. Adoro muito esses pudim. Gosto bastante. Porque eles ficam assim mais firmezinhos. Com aquele que toca laranja. Deixa-me muito aqui. Porque aqui a luz é melhor. É melhor fogo. Vou fazer este pudim. Ele diz que aqui é só adicionar leite. Bater. Levar ao teixo. Ao teixo. O meu menor que tenho. E feito. Pronto. E depois levar ao frio. Bora, malta. Vou fazer. Por que não? Malta. E confirma-se. Muito bom. É bem nocinho. Mas sabe muito a laranja. Mais alguma vez? Mais alguma vez? Malta. Bora terminar o vlog por aqui. Malta. Bora terminar este vlog por aqui. Já passou há alguns dias. Este vídeo que vocês acabaram de ver foi gravado na quinta e na sexta. Hoje é a segunda. Estou a editar e estou a terminar o vlog para vocês. E se vocês acharem estranho eu estar tipo nas stories a dizer que estou a trabalhar. E depois aqui vocês estão a ver que eu não estou a trabalhar. Porque isto foi gravado na minha última semana de lay-off. Portanto, é por isso que acontece isto, não é? Eu não tinha como gravar praticamente em tempo real. Portanto, é que eu gravo sempre assim de uma semana para a outra. Mas pronto, malta. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Ai, o meu cabelo. Meu Deus. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vlog. De estar comigo aí mais um vlog. Já sabem que se gostaram do vídeo não se gostam de fazer o gosto, de subscrever o canal. Vocês já sabem o blá blá que eu costumo. E é isso.